Olá, amigos! Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos iniciando agora o nosso encontro com Jesus. E eu peço que você relaxe o seu corpo físico. Quanto mais acalmar o seu corpo, mais você, espírito imortal, terá condições de concentrar-se neste momento de luz. Depois, solte a musculatura em torno dos olhos, da testa, da boca. Observe os seus ombros e relaxe-os junto aos braços e mãos. Agora, pense nas costas. Deixe-as com tranquilidade, relaxando toda a musculatura. Desate as amarras do abdômen e relaxe as pernas e pés. Neste estado de relaxamento, você pode mergulhar sua concentração em seu lar, junto à sua família. Muitas vezes, as famílias têm componentes desafiadores. Mas eles não estão ali por acaso. Toda a família é um sistema. E nesse sistema, cada um dos componentes é importantíssimo para a elevação dos demais. Cada um é uma carta viva, nos estimulando. Uns a paciência, outros a abnegação, outros a alegria e a amizade. Sempre há uma mobilização de elevação e grande evangelização em cada um dos componentes da família. Hoje, nós vamos rogar a Jesus pela sua família. Vamos pedir que, neste momento, o Senhor, com a imagem mais bela que lhe vier à mente, surja. E você vai trazer à sua memória mais ativa, uma imagem que lhe traga alegria, um momento familiar especial e muito gostoso de ser vivido. Visualize Jesus penetrando nesta cena. Iluminado, ele exala muito amor em forma de ondas, ondas luminosas que envolvem cada componente familiar. Veja isso e observe cada uma das pessoas mentalmente lhes falando o nome e desejando que elas sejam amparadas segundo as suas necessidades. Faça isso. Muito bem. Veja-os agora, envoltos na luz do Cristo, sorridentes, saudáveis, felizes. Vamos rogar que todas as famílias do mundo recebam essa energia de amor. Que os homens se aquietem e que ondas de paz possam inundar cada mente e cada coração. Cuide-se bem e seja feliz. E aí